...comendor Romali... ...eis a estraga doce da Cotá, doce da Cotá, doce da Cotá... ...a estraga do Cotá, doce da Cotá... ...não aqui eu estou mais a sua casa com o centro... ...assistente da base de pilha de Cotá e Joseph de Aralete... Obrigado. 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 Aplausos Aplausos E o que? Alho! Ah, filha! Aplausos 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 E o que? Alho! Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.